E o Mestrado de Inclusão Social e Acessibilidade também promoveu sua aula inaugural no início deste mês. O encontro teve como discussão a crise internacional e os paradigmas das ciências sociais. Veja na matéria. A aula inaugural do Mestrado de Inclusão Social e Acessibilidade contou com a presença de Benício Vieiro Schmidt, professor titular da Universidade de Brasília. Schmidt falou sobre a crise internacional e os paradigmas das ciências sociais. Uma tentativa de refletir um pouco sobre a relação entre a crise que está acontecendo, não preciso falar, todo mundo está sentindo e vendo e sabendo, com as explicações, explorando um pouco as explicações que as ciências sociais, economia, política, sociologia, tem dado para situações como essa. Não é uma situação nova que o mundo está vivendo, mas é mais grave do que as experiências similares que nós experimentamos. Professor Benício também comparou a atual crise com o crash de 1929. A situação é semelhante, conceitualmente é a mesma. É uma crise da acumulação de capital, com quebra de bancos, empresas, tudo o que a gente vê. Só que eu acho que essa agora é mais profunda, tem um caráter internacional que aquela não teve, tão grande, que afeta um número enorme de pessoas, mesmo porque a população do mundo aumentou, um número muito grande de países, muito maior do que naquela época, está no circuito internacional de produção de mercadorias. De forma observadora, o professor faz um alerta. Eu acho que uma situação como essa, como a de 1929, pode provocar um ambiente muito propício a guerras localizadas, regionais, por exemplo. Se pensar que, né, 930, 33, 35, com a quebra das estruturas financeiras nacionais de alguns países importantes, na verdade montou o quadro que foi a Segunda Guerra Mundial, quatro anos depois. E isso não está sendo examinado, né, por exemplo. Acho que a gente deve pensar sobre isso. Então, eu acho que a gente deve pensar sobre isso.